E aí pessoal, tudo bem? Tia Drinca na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série do legado dos ribeiros e bora lá jogar. O Miguel e o Renato, até agora a pouco tá todo mundo dormindo, mas o Renato acabou de acordar. Enfim, tem alguém falando aqui do lado, Vladimir e Nelson. Hoje nós vamos acompanhar o Miguel a aula, daqui a pouquinho ele vai pra aula e nós vamos acompanhar o Miguel até a escola, ok? É um mod que eu instalei aqui no The Sims 4 que nos permite acompanhar as crianças até a escola. Estamos só aguardando chegar a hora do Miguel ir para a escola, acho que já tá quase na hora, hein? Miguelzinho já tá aqui aguardando pra ir pra escola daqui a pouquinho, porque que a hora não passa? Agora sim, chegou a hora de Miguel ir para a escola. Você deseja acompanhar ou deixar ele ir sozinho? Vamos acompanhar. Chegamos aqui na escola, na escolinha do Miguel. Olha que gracinha a escolinha, galera. Eu instalei aquele mod Go to School. Vou deixar o link pra download aí na descrição do vídeo, ok? Então, temos aqui algumas coisas que ele precisa fazer durante o período escolar, ok? Ele tem que tocar violino. Bom, deve estar em cima. Aqui é a sala de música. Deixa eu ver a sala de música. Onde é a sala de música? Eita, onde é a sala de música? Embaixo, eu acho. É aqui mesmo, cara. Tô viajando. Aqui é a sala de música. Então, eu vou pegar o violino aqui, tá? Então, deixa eu fechar isso aqui primeiro. Ele tem que praticar violino, fazer experimentos. A sala de experimentos está aqui em cima. A sala de biologia, sei lá. Fazer experimento. Então, bora lá. Vai, meu filho. Toca. Tu é ruim, hein, rapaz? Ok, né? Beleza. Deixa eu cancelar aqui, senão ele vai ficar aqui até amanhã. Próximo objetivo aqui. Fazer experimentos. Corre, meu filho. Que o tempo passa. E nós temos que seguir aqui tudo o que pedem. Praticar digitação. Sala de computadores. Deve estar aqui embaixo. Deixa eu ver. Sala de computadores. Não, não é aqui embaixo. É aqui mesmo. Aqui, ó. A salinha. Essa aqui é a sala de informática, galera. Olha, tem gente esperando pra mexer no computador. Então, cancela. Agora eu venho aqui. Vamos tirar um carinha daqui. Vamos praticar digitação. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Pede com licença. Deixa eu praticar digitação aí, por favor. Obrigada. É isso aí. Vai. Ok. Agora ele tem que desenhar. Desenhar. Ele vem na sala de artes. Se senta aqui e vai desenhar. Vamos ver. Continuar formas. Colocar no inventário. Tá cheio de desenhinhos aqui. Eu quero. Coloca no inventário isso aqui. Vem cá, Miguel. Rapidão. Eu quero que você faça o seu próprio desenhinho. Não tem nenhuma mesa vazia. Então, vamos ter que limpar a mesa aqui. Pra você poder fazer o seu próprio desenhinho. Não fica pensando, cara. O tempo passa. Agora você desenha. Formas. Ok. Você faz muitos desenhos bonitos, hein, rapaz? Tu é bom demais, hein? Tocar violino de novo. Meu Deus. Subiu de nível aqui. Habilidade criatividade. Violinos. Cadê vocês, violinos? Aqui. Vamos tocar no rosinha agora. Ih, o tempo já tá acabando, gente. Tá louco? Fazer experimentos. De novo. Sobe de novo. Essa é a rotina do nosso amiguinho Miguel. Corre aqui, cara. Vem. Para isso aqui. O dia de aula do Miguel vai terminar em uma hora. Você deve encerrar o que está fazendo. Cada dia a aula pode ser estendida uma vez, clicando no cronômetro do evento. Tudo bem. Vai. Vamos lá. Rápido. Meu Deus. Ele tem que desenhar de novo. Não acredito. Ok. Vamos ver aqui. Continuar formas. Rápido. Vai. Acabou. Não deu tempo, galera. Acabou o tempo. Acabou o tempo. É complicado porque parece que ele demora demais para se mexer, para ir para tudo quanto é lá. Ai, meu Deus. Que difícil. Pedacinho de granada. Voltamos para casa aqui, Miguelzinho. Que horas são 15 horas. Que horas são 15 horas. E ele está bem. Está relativamente bem. O Janete não está em casa. Está trabalhando. O papai vai sair para trabalhar já já. E só tem o vovô Venâncio aqui. O Miguelzinho voltou da escola. E é melhor ele comer alguma coisinha básica aqui. Cadê o vovô? Não, não é o vovô. Miguel. Miguel. Come panquecas. Tem muita comida jogada aqui. Comida boa ainda. Guardar. Tem que guardar. 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 O Janete acabou de chegar. E o Renato saiu para trabalhar. Não sei como eles se encontram. Só fim de semana. Quando eles estão de folga. Bom, vamos ver aqui os que a Janete está precisando. Propor esse queima maluco para alguém. Beijar o Renato. E observar as estrelas com o Venâncio Silva. Bora mandar a Janete tomar um banhinho aqui. De piscina. Vamos nadar. Vamos nadar aqui. Vamos todo mundo nadar. Nadar. E nadar. A gente nunca usou aqui a piscina, né? Aqui é bacana. Aproveitar esse finalzinho de tarde aqui. Que está bem legal. Solzinho. É isso aí, ó. Bacana. Algo aconteceu aqui no emprego do Renato, hein? Pratos demais. Ó, ó. A louça suja está se acumulando e Renato não está conseguindo acompanhar. Renato pode sobrecarregar a lavadora ou desistir e deixar alguns pratos sem lavar. Aconteceu isso no episódio passado, hein? E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Eu sobrecarreguei a lavadora. A lavadora quebrou. E aí, ele teve que lavar as louças todinha na mão. Então, vamos deixar alguns pratos sem lavar para ver o que acontece dessa vez. Às vezes, é bom saber seus limites. Não é o fim do mundo. Renato deixou alguns pratos sem serem lavados. Ganho de desempenho pequeno. É. Básico. Miguel, você pode fazer alguma plantação? Você não pode mexer com jardinagem, né? Mas o vovô pode. Eu queria ver se o vovô faz alguma atividade. Comprar sementes. Ervas iniciais. Flores. Frutas. Vegetais. Vamos comprar aqui umas frutinhas. E aqui, vamos comprar uns vegetais. Aqui, vai. Obrigado pelo pedido. Está no seu inventário. Ok. Cadê o meu inventário? Ô, meu. Aqui. Vegetais. Abrir pacote de sementes. E abrir pacote de sementes. Aqui de frutas. Vamos plantar. Vamos plantar. Vovô. Planta aqui pra mim. Não. Plantar. Ok. E aqui, o dos vegetais, a gente planta também. Pera aí. Ai, que difícil. Plantar. Beleza. Já que o vovô não trabalha, vamos dar alguma atividade pra ele fazer. Porque, realmente, é complicado demais ficar em casa sem fazer nada. Dá pra plantar essa maçã também? Deixa eu ver. Não. Não dá. Só dá pra comer. Comer a maçã. Beleza. Ele adquiriu aqui a habilidade de jardinagem. Bom, com isso, tá? O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido visitar lá a escolinha do Miguel, que é uma gracinha. O link do mod está na descrição do vídeo pra quem quiser baixar e instalar. Vou colocar mais ou menos como se instala. Não é difícil, não. Agora, não garanto funcionar bem, né? Porque mods, vocês sabem como é que são, né? São meio bugado. Às vezes, buga o jogo todo e a gente tem que tirar. Não tem jeito. Por enquanto, tá funcionando, tá? E eu espero que vocês curtam. Bom, se vocês curtiram esse episódio, deixa aquele like maroto. Façam comentários e compartilhem o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!